Mikael, fala sobre a teoria de Einstein e a relação com a possível existência de buracos negros. A possível? Não, eu acho que ele está querendo dizer assim, o Einstein foi um dos primeiros, né? Nem ele acreditava, né? Nem ele acreditava que poderia existir. O que acontece com a... Assim, uma coisa da teoria da relatividade, que o pessoal tem que entender também, é o seguinte, tá? A teoria da relatividade não foi um negócio que surgiu do dia para a noite, tá? Não foi assim, ah, bom, criei aquilo ali. Era um negócio que já vinha sendo desenvolvido, já vinha se desenvolvendo, e muitos pesquisadores, muitos historiadores falam o seguinte, que se não fosse o Einstein, seria uma outra pessoa. Seria um Schwarzschild da vida, um desses caras aí, porque estavam todos ali, mais ou menos, quase chegando. Quando o Einstein desenvolve a teoria da relatividade, começa a calcular essas coisas todas, ele descobre que, num determinado momento, pode ter uma estrela com uma determinada massa, que ela pode desaparecer, e esse desaparecimento dela criaria algum negócio ali que ele nunca chamou de buraco negro, né? Isso aí é bom da gente falar. Ele chamava de estrela negra, tá? Que era uma estrela que não emitiria luz. E, Sérgio, eu acho que uma coisa legal de se falar também é a questão do porquê buraco negro. Porque existe ainda o mistério... Porque, assim, a gente fala para as pessoas do ciência que estão começando a se interessar por ciência agora. Quando se fala de buraco negro, não estamos falando que existe um buraco que é negro, que cai na mesma questão da matéria escura e energia escura, que não necessariamente é escura e negro e tipo isso. Mas é isso mesmo. Não tem um buraco ali no universo, entendeu? E o que o Einstein viu era isso, entendeu? Que teria uma estrela com uma determinada massa que, quando ela morresse, o campo gravitacional dela ia ser tão intenso que a luz não ia conseguir escapar. Se a luz não escapa, a gente não vê. Então, ele deu o nome de estrela negra. Buraco negro foi um termo que foi surgir muitas décadas depois e tal, que o pessoal apelidou isso de buraco negro, que é uma região do espaço ali, não é um buraco onde a força gravitacional é muito grande, resultado da morte de uma estrela muito grande. Então, é isso que relaciona o Einstein com o buraco negro. Agora, possível ou não, né? Porque a gente já tem até foto dele aí. Exatamente.